Para quem não me conhece, eu sou amiga da Sofia, ela está aqui. Eu moro no porão dela. Sofia me dá pauladas para eu aprender a falar português melhor, porque as pessoas ficam com agonia quando eu falo, tipo, desse... Ok, hoje eu vou responder perguntas, como sempre, porque a Sofia não quer trabalhar, ela nunca quer vagabunda, e vagabunda é um elogio, ela disse, e vou... é isso. Sofia não deixa eu namorar, mas ela me disse que a melhor qualidade de uma pessoa quando você vai procurar, é se a pessoa come catota, eu não sei. O que você acha do capitalismo? Eu acho que precisa ter, porque, por exemplo, USA, meu país, é a capital do mundo. Então, precisa ter capital, sabe? Não, eu sou muito parecida com a Sofia, e provavelmente foi ela. Ela chuta e cospem pessoas na rua, ela é roqueira e faz essas coisas... Não podia postar isso, mas você disse que fez morro no meu olho pra eu ficar bonita com a maquiagem roxa igual a sua. Ah, meu tempo foi curto hoje porque eu vou subir na garupa da moto da Sofia pra gente bater nas pessoas na rua. Eu acho que é isso, até a próxima! Beijo, amo vocês! Tchau, tchau, tchau!